Música Será que só falar com alguém aqui? Sabe quem é o inimigo da noite? São aqueles que você dorme feliz Quando amanhã você está triste Você não sabe o que aconteceu Você dorme com um programa Tudo confirmado que vai dar certo Quando você acorda Você recebe um telefone Você não vai mais fazer negócio Não, eu vim te dizer isso Acabou isso em nome de Jesus Você vai fechar esse negócio By fire, by thunder Alô Alô Você vê aqueles inimigos Que você tentou lutar sozinho Durante esses anos todos Agora não está sozinho Agora não está sozinho Agora não está sozinho Diga todo inimigo da noite Every enemy of the night Enviado Sent Para acabar com o meu destino To finish my destiny Onde você estiver Sobre as asas de Jehovah Under the wings of Jehovah Eu ordeno hoje I commend you today E agora Right now Die by fire Die by fire Hello 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 Yo God, you're wonderful Thank you, Lord Obrigado, Senhor Abra o livro de Mateus 13 Open the book of Matthew 13 Thank you Mateus 13 Matthew 13 Mateus 13, 24 Matthew 13, 24 Diz assim a palavra de Deus Propôs-lhe outra parábola Dizendo O reino dos céus É semelhante Ao homem Que semeia O que? Boa Semente No campo Presta atenção nisso Pay attention O reino De Deus É semelhante A um homem Que planta Uma boa Semente Alô Alô 25 Mas dormindo Os homens Veio Quem? O inimigo E fez o que? Semeou O joio No meio De Trigo E fez o que? Retirou Estou a pedir Me dar O teu coração A tua alma A tua atenção Continuando a leitura 26 E quando a erva Cresceu O fruto E frutificou Apareceu também O joio E o servo Do pai Da família Indo ter com ele Disseram-lhe Senhor Não semeaste Tu No teu campo Boa semente Por que tem Então Joio 28 E ele disse Um inimigo É que fez Isto E os servos Disseram Queres Pois que Façamos Ó Queres Pois que Vamos Arrancá-lo 29 Porém Ele lhes disse Não Para que Ao colher o joio Não arranqueis Também o trigo Com ele Deixai Crescer Ambos Juntos Até a ceifa E por ocasião Da ceifa Direi Aos cefeiros Colhei Primeiro O joio E atai Em molhos Para o queimar Mas o trigo Ajuntai-o Para O celeiro Alguém diga Glória Jesus Someone say Glory be To Jesus Let me explain To you This parable For you To understand O que é O reino De Deus What is The kingdom Of God O reino De Deus The kingdom Of God According to The word Of God Is the power O reino De Deus Is the justice O reino De Deus The kingdom Of God Is love O reino De Deus The kingdom Of God Is peace O reino De Deus Is longa O reino De Deus The kingdom Of God Is prosperity O reino De Deus The kingdom Of God Is health O reino De Deus The kingdom Of God Is salvação Divina Divine Salvation Summing up The kingdom Of God Is all That is good Quantos Estão aqui Plantam Coisas Boas Estão em Deus They are in God And planificam Coisas Boas Good things However No final In the end They always Harvest Bad things Believers Nowadays Have these Challenges You are in church You plant good things But But The time to harvest You harvest Everything In contrary It means You preserve Yourself In God Because you are In God For a long time You keep You keep yourself Waiting For the right man For the right woman Strangely After some time Always comes A wrong person Please follow me Estas coisas These things Are not Happening Out According to the Word of God They are happening In the kingdom Of God What does this mean? Where God Manifests Let me tell you this Embora estares Num lugar Onde o poder De Deus Se manifesta Pare de dormir Stop to sleep Am I talking to someone? Diga-se irmão Embora estares Num lugar Onde o poder De Deus Se manifesta Não adormeça Não relaxa Vigia E ora E pray Não deixa eu te dizer isso Aqui dentro da igreja Nem todos você deve confiar Anão é irmão da igreja Deixa eu te abrir esta mentalidade Você pode ter plantado Estar aqui na igreja Você plantou o que? Amor ao próximo Confiando que esta irmã Este irmão É uma pessoa de confiança E de repente a pessoa Vem te pedir emprestado um dinheiro Chegou na hora Paga-me lá Já não paga You say pay me And the person doesn't pay Hello Hello Enemigos da noite Enemies of the night Não só são espíritos Are not only spirits Mas também são pessoas But also people Você não entendeu o que eu disse? You didn't get what I said Embora estar na igreja Repito Não relaxa Não relaxa Não adormece Não fica acomodado Abra os olhos Fulemejo Se esperta o suficiente Analisa Avalia Porque nem todos Que dizem Senhor Senhor Vem de quem? Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Alguém diga fire According to the word of God Alô 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 Que sai para semear That goes out to sow A vida toda É baseada num princípio É baseada num princípio Sementeira E colheta And harvest Alô Alô Onde você semeia Conta O que você vai colher Será só falando com alguém Am I talking to someone Am I talking to someone Meu caro Quando você ama alguém Você está a semear Por isso que você deve vigiar A quem você está a amar Porque a semente pode ser boa Mas o terreno ser Mas o terreno ser Não vai escolher Você não vai colher A vida é baseada num princípio A vida é baseada num princípio A vida é baseada num princípio Sementeira Sowing E colheta E harvesting Pergunta ao seu irmão Ask your neighbor Onde tem semeado E o que tem semeado Agora a pergunta é O que você semeia Vigia Não deixa eu te dar essa indicação Por isso que você ama Confia Relaxa Na expectativa De amanhã A pessoa te casar Na expectativa De amanhã Tua vida ser outra coisa E quando você acorda As coisas não são as mesmas Que você imaginou Não só semeie nesta vida Vigia tua sementeira Você não entendeu Eu gosto de homens do campo Quando semeiam Visitam a machamba Sempre Para tirar ervas E certificarem Se a planta está a crescer bem Antes de criarem expectativas Para colheta For the harvest Alguém diga Fai Alguém diga Fai O que Deus está nos a dizer É Embora Estar No lugar Onde o poder De Deus Se manifesta Você não está isento Do ataque Você não está isento De ser enganado Você não está isento De ser manipulado Por isso que Deves vigiar So you should watch Porque a Bíblia diz Quando plantaram Essas sementes Quando plantaram Essas sementes Foram dormir A Bíblia diz A Bíblia diz Dormindo os homens Sleeping the man Veio o inimigo da noite The enemy of the night Came Meu caro Você que tem um sono profundo Você que tem um sono profundo Você que tem um sono profundo Engapo o canhão no tongo Wake up a little bit Durma com o olho Sleep with one eye Porque a gente aqui Quando dorme parece que morreu They sleep is like they're dead A noite At night É tempo de mistérios É a noite Onde os feiticeiros voam É a noite Onde os curandeiros preparam As suas coisas Alguns de vocês Já foram aos curandeiros Quando o curandeiro Quis fazer os seus assuntos A que horas é que te chamou At midnight Um dia vão ensinar Sobre mistérios da noite Satan Conhece mistérios da noite Deus Também conhece Os mistérios da noite Por isso que ele disse Aquele que me busca De madrugada Ah não sei se estou a falar Com alguém Aquele que me busca De madrugada Me achará Sentado Para responder A sua oração Porque Deus tem consciência Que o inimigo Planta doenças À noite De noite A gente A gente Quando dorme Nem sonha They don't even They don't even Have dreams Parece que te puseram No caixão It's like They put you In the coffin You will see Some will start Manifesting Será que só falar Com alguém Am I talking to someone Coloca Coloca Mas dormindo Os homens Quem é que veio Toca o seu irmão Diga Para de ser Dorminhoco Vigia a noite Vigia a noite Watch At night Ora Pray Parece que estou a falar Para alguns Que nem oravam Eles nem oravam Basta anoitecer Quando o doce Vigia Você comece Você comece E você comece E você comece Ainda dorme Com as mãos abertas E os pés abertos Cá Do tipo Sou frango Demônios You got to dead I You people You have problems Vocês tem problemas A Bíblia está a dizer O reino De Deus O que que Deus está a dizer O inimigo Da tua salvação Não vem de dia O inimigo Da tua bênção Não vem de dia O inimigo Do teu casamento Não vem de dia Deixa eu te dar Essas revelações Tudo o que você pensa Ao longo do dia E vive ao longo do dia E plantado É plantado em você A noite É plantado em você A noite Será que você fala Consigo Am I talking to you Vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo Você quando dorme Não sabe o que será Do teu Mas quando acordas Parece que a noite Te programaram Aí você começa A ir em qualquer Lugar Onde que você adquiriu Os teus pensamentos Mistérios da noite A Bíblia diz Uma noite Declara a outra noite Fica atento Be attentive Alô Você pode mudar O teu amanhã You might change Your tomorrow Quando você A noite Se prontificar Para orar You get available To pray For the days Speak amongst themselves As noites Também se comunicam Entre si Se você não orar A noite A tua vida Nunca vai mudar Todas as noites Serão a mesma Coisa Alguém biga fire 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 Nota só É quando dormiam While they slept O inimigo apareceu The enemy came Para plantar To sow O joio Weeds Joio que é What are weeds É demônio It is demons Joio que é What are weeds É feitiçaria It is sorcery Joio que é É um mau pensamento Joio que é Weeds São sentimentos Errados Wrong feelings Que ao longo da noite Começam te assolar Já noto que é a noite E vem forte o sentimento De que você não é ninguém De que você está sozinho De que você está sozinho De que você está sozinho Ao longo do dia Você está a andar Confiante na vida Confiante na vida De que tudo vai dar certo De que você tem valor De que você tem valor Bastou anoitecer Começa a vir pensamentos Em você Eu sou feio Eu não sou ninguém Eu não vou casar Ninguém me quer Todo pensamento negativo Começa a atormentar Num período de que Da noite At night Não brinca com as noites Don't play with the nights Alô 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 Alguém diga Fai Alguém diga Fai Alguém diga Alguém diga Fai Alguém diga Fai Alguém diga Fai Não, deixa eu te fazer Uma questão Já notas que Todas as coisas negativas Que você fez na tua vida Qual é o período Que você fez Quando você faz Ah, é bolhachão De que você faz Qual é o período Em que você fez De dia Estavam bem A noite Começaram a fazer o quê? A discutir De dia Honey, baby Sweetie A noite Começaram a fazer o quê? Começaram King Box To fight Am I talking to someone? Am I talking to someone? Meus caros Beloved Um dia vão ensinar isso Períodos em que os demônios operam Primeiro First De manhã In the morning Segundo Second Às doze At twelve Terceiro Third À noite At night Aprenda Learn E vigia And watch Aprenda e faça o quê? Learn and What? A maior vigilância Não é externa É onde? É interna Por quê? Why? Você que permite You allow Você que admite E você que demite O poder de aceitar E de negar as coisas Está consigo Is with you Não depende de Deus É você Está na sua responsabilidade Muito crente de hoje em dia É tão moleza É tão moleza Que pensa que está em Deus Acabou Meu caro Deixa eu te informar isso Quando você aceita Jesus Cristo Quando você se entrega a Jesus Você torna-se O alvo Do satanás Satanás Não anda atrás De quem Não é crente Porque a pessoa Que não é crente Já é filho do satanás Já é filho do diabo No momento em que você diz Eu aceito Jesus Como meu Senhor E Salvador Até feiticeiros Que você Nunca imaginou Que estavam na tua família Vão começar a levantar Alô Alô Quem falava Agora que estás a vir à igreja Às noites Na sexta-feira Dizem o que Que igreja é essa Que igreja é essa Alô Alô Avaluou O que é isso Que igreja é essa Você estava bem Quando não ia à igreja Nenhuma Agora estás na igreja Já não sentas conosco Já não falas conosco Já não vejas o social conosco Diga a eles Eu não fazia parte do social Você já andava-me a socializar Alô Diga ao teu irmão Vigia é hora Você não entendeu Não vou dizer sincero O inimigo do pastor É um pastor igual a ele O inimigo do pastor É um pastor igual a ele É um pastor que está me assistir agora Que está a dizer Lourenço é salvo Lourenço Porque ele quer pessoas A encher na igreja De ele Diga Tofia qua Volta a repetir Tofia qua Repite Tofia qua Será que só falar com alguém Am I talking to someone Será que só falar com alguém Am I talking to someone Vamos lá na escritura Mas dormindo os homens Veio o inimigo E semeou joio E semeou joio No meio de trigo E retirou-se Alô Fez alguém What did he do? Retirou-se He left Estás a ver vocês irmãs You see sisters Aquelas amigas que Those friends that When you're single São muito tua amiga They are really your close friends When they see you with someone They start warning you Be careful friends Men are good for nothing They are all coming from the same place Hello You didn't get me You did not get what I'm saying Prof. Tim Joshua Seis something very interesting Be careful with good people That have wrong intentions Don't believe in any person That appears to be good Avaluate the intention Os seus conselhos Parecem bons They seem good Mas as intenções But the intentions São mais Are bad Como descobrir How Inimigos To discover Da noite The enemy of the night Escreva aí Write Um One Ser vigilante Be watchful E ore bastante And pray a lot Repito Ser vigilante Be watchful E ore And pray Bastante A lot Am I talking to someone Am I talking to someone To Do not be afraid Perca o medo Lose the fear Perca o que? Lose what? Medo The fear O medo The fear É uma arma É uma arma Que o inimigo usa Para acabar com a sua vida Para acabar com a sua vida Por exemplo Eles vêm nos teus sonhos E te dizem Achas que vai dar certo Do you think It's going to be successful E aí você fica com medo No momento em que você tiver medo E imediatamente E você fica amarrado E você fica amarrado O satanás tem amarrado Satan Has bounded you Será que tu vai falar com alguém? Am I talking to someone? Vou dar outro exemplo Os inimigos que você tem aqui na igreja Você diz Vou fazer um sacrifício Eles vêm te perguntam Achas que vai dar certo Do you think Não estarás a gastar teu dinheiro? Não estarás a gastar teu dinheiro? Não estarás a gastar teu dinheiro? É preciso ver Não é só gastar dinheiro Não é só gastar dinheiro Não é só gastar dinheiro Fica lá esperto Be wise O medo O medo O medo E aparentemente Parece que estão a preservar Alguma coisa Alô Nota só Você acaba não fazendo o sacrifício Você acaba não dando a oferta Duas semanas depois Ou dias depois Ou dias depois É a mesma pessoa Estou a vir te pedir emprestado De dinheiro Te amedrontou Para não fazer a coisa? Certo Depois apareceu Para te pedir Emprestado Parece que estou a falar com alguém Chega na altura Paga-me lá Nem pareces irmão da igreja Me cobra-me assim É pecado Não deixa dizer Vocês caem no dever Irmãos da igreja Pagar Pagar Não é só irmão da igreja Não há o O meu irmão da igreja Não há o O meu irmão da igreja Paga-me lá Paga-me lá Presta atenção nesse versículo O que eu quero te ensinar Vai ser muito importante Para você aprender Como combater o inimigo Quando você está Sobre as asas de Deus Nem tudo depende de Deus E nem tudo depende de si Você deve saber se posicionar Será que eu posso falar com alguém? Am eu falando com alguém? Diz assim Aquele que habita no esconderijo De quem? A sombra de um potente Fará o que? Não, presta atenção Não disse que está descansado Diz que ainda vai fazer o que? É uma promessa Porque há uma condição O fato de estar na sombra Do altíssimo O fato de estar num lugar Onde o poder de Deus se manifesta Se você relaxar Não vais ter descanso na vida Será que só falar com alguém? Am eu falando com alguém? Am eu falando com alguém? Diga fai Diga fai Diga fai Não relaxam Quando estiver na igreja Não relaxam Quando estiver na igreja Quando eu digo Vamos orar Ora Não diga já estou na igreja Não diga já estou na igreja Não diga já estou na igreja Não me ajude Como alguns vezes Quando começam a orar Como alguns de vocês Quando começam a orar Satanás sai Satan come out Come out Come out Aquele que habita no esconderijo De altíssimo A sombra do Unipotente Não disse descansa Você foi à escola Disse o que? Descansar So rest Quer dizer É uma condição Há uma condição Para você ter um descanso Embora estar Na sombra de Deus In the shadow of God Dos Go ahead Direi ao Senhor Quer dizer o que? Quando estiveres na presença de Deus Quando estiveres na presença de Deus Não ficas calado Diga alguma coisa Diga alguma coisa Abra tua boca Ninguém entendeu Quem está a dizer direi ao Senhor É Deus Não Direi ao Senhor Ele é meu Deus Quer dizer o que? O que você fala Quando está na presença de Deus Conta Se você ficar calado A tua vida também vai ficar o que? Não Se você falar de qualquer maneira Também a tua vida vai ficar De qualquer maneira Se você falar pobreza Também a tua vida vai ser de que? Pobreza Quer dizer o que? Aprenda A falar certo Quando está na presença de Deus Porque sem falar o certo Não tens como achar descanso O que é descanso? O que é descanso? É paz O que é descanso? O que é descanso? É prosperidade O que é descanso? É tudo de bom que você precisa na vida O problema de alguns de vocês Quando vem na igreja Ah, eu já estou na igreja Alguns Até apanham sono sentado Pergunta ao seu irmão Não manda um bebê do caia Se você não tiver um bebê do caia Um bebê que ele quer aqui Não dorme na igreja Direi do Senhor Ele é o meu Deus Quer dizer Quer eliminar o inimigo da noite Quando está na presença de Deus Muda a tua linguagem Muda a tua maneira de falar Declara quem Deus é para si Será que estou falando com alguém Am I talking to someone Declara quem ele é Declara quem ele é Declara o que ele pode fazer para você Declara o que ele pode fazer para você Declara Declara Não É que alguns começam a orar Some when they start praying Oh God, if you want You God, give me money God start to say You're shouting at me I'm leaving Não, deixa eu te dizer o que me ensinaram Let me tell you what I was told O que Jesus taught me Very important things Hello Depois fui ouvir agora Com o Brojo Schoengila Eu disse As tuas lágrimas não comovem a Deus Você pode chorar como você quiser Não vão comover a Deus Levanta Posiciona-se Será que estou a falar com alguém Será que estou a falar com alguém Começa a declarar quem Deus é E quem você é You are Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Nele confio A mau sonho Eu errei te ensinar Did I make a mistake Teaching you fire Hello Hello Acorda à noite Começa a declarar Tira o medo Alô Tira o que? Medo Declara quem Deus é Para quem Está pobre Levanta O Senhor é meu provedor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele guia-me em verdes pastos Alô Hello Go ahead Go ahead Quero terminar Três Porque ele te livrará Do laço de quem? E da peste O que? Depois que fazeres o que? Que disseres quem Deus é Sabe, no Salmos 91 É uma instrução Do anjo Para o homem To the man Ou vou dizer É uma instrução De Deus Para o homem É do tipo Como você tem que se aproximar a mim Não estou a fim Que você se aproxime E comece a contar O teu sofrimento E start to tell Of your sorrows Diga o que eu sou capaz Para você Não é para me contar O teu sofrimento Porque o Satanás É que gosta De ouvir o sofrimento Dos outros Há gente Que pequena coisa Me conta lá 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 Aí você começa a contar E aí você começa a contar Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Eu não consigo te dizer Eu não consigo te dizer Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, vou te dizer Espera, vou te dizer Espera, vou te dizer Até meu coração está para sair Te fará o que E a sua verdade Será o que Qual é o escudo Na tua vida É a verdade De quem De Alô Deixa eu te dizer isso Isso vai te surpreender Tudo que você sabe De você Até hoje Posso te confirmar Que é tudo mentira A tua vida Todo este tempo Foi baseada em o que É mentira Você teve problemas Sentimentais Foi para os curandeiros O curandeiro disse o que O curandeiro disse É um espírito Em você Para ser curandeiro Alô No momento em que Você aceitou O que o curandeiro disse O espírito entrou Em você A maior parte de vocês As decepções Sentimentais Que você tem Não tem nada a ver Com o espírito Tem a ver Com a falta de juízo Você não me entendeu Alô Alô Os problemas Financeiros Que você tem Não tem nada a ver Com o espírito Tem a ver Com a falta de quê? De juízo De como você gera O teu De como você gera O teu Dinheiro Só quando você Vai para os curandetes Dizem o que? O que eles dizem? Espírito Da sua casa Alô Quando é que entraram Esses demônios? Quando Esses demônios Alguns de vocês Os demônios Que você tem Não vêm Da sua casa Não vêm Da sua família Você os adquiriu Quando foi Para um curandeiro E o curandeiro Inventou-te História Quando você Acreditou Os demônios Se Embassaram Você vai ouvir Demônios A dizer Entramos Quando ela Foi burra Ele foi burro Quando foi Para lá Nós entramos Será que só falar Com alguém? Será que só falar Com alguém? Alguém diga Fire Alguém diga Fire Alguém diga Fire Esses são Vários caminhos Que o Espírito Da noite Usa Vou dar outro exemplo Eu vou dar outro exemplo Vocês são Dois irmãos Vieram à igreja Se os dois Saírem para casa Um Está maravilhado Com o culto E o outro Começa a murmurar Pelo caminho Acredita em mim Quando chegares Em casa Certamente A tua vida Estará Possessa Uma das maneiras Do inimigo Da noite Entrar É murmura Ele está murmuring Será que só falar Com alguém Am I talking To someone Vamos lá Para a escritura Vamos lá Vamos lá Para a escritura Para a escritura Ok Quatro Quatro Ele o cobrirá Com as suas asas E debaixo delas Você estará seguro A fidelidade de Deus O protegerá Como um escudo Cinco Go ahead Não terás O que? De que? De que? De que? Deus Está a dizer Em outras palavras Or as they're saying In other words Irão vir te aterrorizar À noite Mas não tenha o que? Não tenha o que? Não tenha o que? Não tenha o que? Não Não Veio o marido espiritual Levanta Fica em pé E começa a declarar Eu sou filho Do Deus Altíssimo Deus é o meu seguro Deus é minha proteção Estou sobre as asas de Deus Satanás eu te ordeno Este corpo é o templo do Espírito Santo de Deus Saia da minha vida Amém